Bom dia, aqui estou. Vamos lá então para a segunda etapa, beleza? Estou. Tem uma tinta velha, né? Tá aguardada aí muito tempo aí, então eu vou fazer o que? Como ela é bem velha, eu vou colocar um pouco de óleo, certo? Um pouquinho de óleo, para dar mais aderência, né? Porque ela é bem velha, um pouquinho de óleo de soja, beleza? E vou bater aqui com o misturador, aqui está o misturador, 220, né? Vamos lá, vou bater com o misturador aqui, ó. Super forte a máquina, né? Até baixar um pouquinho aqui, ó. Baixar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Vamos lá. Beleza? Agora vamos lá pintar. Aqui está o rolo. Então eu vou dar só uma pinturinha mais básica aqui, só para... Ó, não vai fazer mal sujar o piso, né? Que o piso nós vamos pintar ele, certo? Vamos dar aqui uma pinturinha básica aqui, ó. Só para vocês... Verem, né? Ó. Beleza? Isso aqui é uma tinta velha que eu... Que eu tinha aqui. Primeiramente vamos pintar a parte de cima. Beleza? Vamos pintar a parte de cima até aqui. Depois a gente recorta. Para dar o branquinho, certo, gente? Assim está. Vê o seu sim, inscreva-se no nosso canal. E quando estiver prontinho eu mostro para vocês aí, beleza? Vou pintar essa faixa aqui, ó. Até o encostador me dá o alcance do rolo. Depois eu vou pintar o cinza, beleza? E vou pintar o piso. O piso está secando aqui, ó. Quero mostrar que já está secando. Depois de seco eu vou passar um pano em volta. Deixar somente a massa nos buracos, beleza? E vou dar uma tinta cinza. Aqui é onde ela está aqui, ó. Cinza para piso. Certo, gente? E aí eu vou recortar aqui, ó. Na mão. Aqui o pincelzinho aqui, ó. Vou recortar aqui, certo? Basicamente, na mão, beleza? Até daqui a pouco. Agora eu vou pintar aqui. São duas horas e trinta minutos. Duas e trinta. Estou aqui.